Corajoso de sua parte, entrar nesse barco. Se estou aqui, tenho certeza que não corro risco nenhum. Será que não? Todos os meus atos são guiados por uma vontade incontrolável de te agradar. Se você quiser te soltar. Se você quiser, senhor. Mas agora o nome dele se encontrou com Deus E eu sinto que eu estou vivo Se você ficar Eu vou embora 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 Ele fez um caidão, que aconteceu! Ele fez um caidão, que aconteceu! Ele vai mudar para alguém outro. Mas você está rompendo no caidão. Eu não acredito. 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 Eu não acredito.